Galera, hoje eu tô aqui pra jogar Drive Jobs Online Simulator, mano, um jogo novo aí que chegou essa semana aqui, mano, e muita gente tava pedindo pra me gravar e eu vim aqui gravar, beleza? Então já deixa aquele like aqui e se inscreve no canal, se você quiser recomendar algum jogo, deixa aqui nos comentários o jogo que você quer que eu traga aqui no canal, belezinha? Mano, simbora que pro vídeo é um jogo aí brasileiro que lançou recentemente, então tá em português e, mano, se tiver algum bug ou algo do tipo, travamento, é porque o jogo acabou de ser lançado, né? Aí vai ter as correções, atualizações virão em breve, né? Bora ver aqui as opções gráficas, né? Cara, eu não tô entendendo essa propaganda aqui, eu paguei pra tirar propaganda, né? Pra me gravar um vídeo aqui sem me estressar com propaganda e tem uma propaganda na minha tela, mano. Mas enfim, vou deixar uma tarja preta aí pra não atrapalhar a gente e a configuração gráfica eu vou deixar assim, vamos ver se roda liso. Galera, vamos ver aqui os carros que tem, né? Carros não, caminhões, ônibus, cara, tem de tudo aqui nesse jogo. É um jogo de simulação, né? Mano, se liga só nessa... Nossa, mano, se liga só nessa saveira, que da hora. Ó, caminhãozão aí. Nossa, mano, os caminhões da hora, ó. SUV, que brabo também. Nossa, mano, muito brabo, véi. Ó o ônibus, véi. Nossa senhora, o tamanho desse ônibus. Ônibus aí de viagem. Mano, se vocês quiserem que a gente compre algum carro aqui, ônibus, caminhão, comenta aqui pra mim tá comprando, beleza? É, a gente é pobre aqui, a gente já começa com a grana, né? Ó, mano, tem... Caraca, tem um Civic, mano, esse I aqui, ó. Bonito, mano, da hora. Gostei desse Civic aqui, hein? Só que a gente não tem dinheiro pra comprar ele, aí complica um pouquinho, né? Eu acho que a gente só... A única opção, né? É a gente tá comprando aqui a Fiat Uno. Então, bora comprar aqui a Fiat Uno e usar ela, né? Porque é a única coisa que a gente tem, mano. Se embora aqui... Ó, tem como rebaixar, mano. Ó, deixa ela tacar lá no chão, hein? Mas eu não vou rebaixar ela, não, mano. Eu vou deixar ela aí de boa pra não ficar bugando. Mano, tô aqui na sala já e... Cara, bonito, hein? Esqueci de falar que é mundo aberto, mano. Sim, mundo aberto. Já tem um emprego aqui pra gente. Eu vou tá aceitando esse emprego, ó. Ó, desceu ali do ônibus, mano. E entrou aqui no carro. Olha só que da hora, véi. Caraca, mano, que massa. Bora sair aqui e bora dar um rolê e explorar esse mundo aberto, né, mano? Esqueci de falar, mas é um jogo mundo aberto aí. E chegou recentemente. E bora ver se tá rodando de boa. Tô achando estranho aqui pra virar. Calma lá. Calma lá, mano. A câmera não tá virando. Tô arrastando o dedo aqui na tela e a câmera não vira. Calma lá. Eita, voamos aqui no quebra-mola, hein? Nossa senhora. Se embora, mano. Se embora aqui porque a viagem é longa. Tô ligado aqui, joguinho de simulação. A gente tem que andar o mundo todo pra fazer a viagem aí. Então, se embora aqui, ó. Fazer. Mano, fazer um Uber aqui de Fiat Uno, mano. Sim. Dá uma freada aqui que eu não quero voar nesse quebra-mola também, né? Nosso passageiro também não quer passar desconfortos aí na viagem. Ele quer fazer uma viagem boa. Então se embora, mano. A estrada, sem fim. Passageiro aí, ó. Mano, da hora. Tem interior de carro também, mano. O jogo tá muito da hora, véi. Recomendo bastante que vocês baixem aí. Vocês joguem. Porque, cara, eu tô gostando, mano. Tô gostando aí, ó. Nossa viagem, mano. A viagem é tão longa que eu acho que eu vou dar um corte. Porque, nossa, mano. A gente vai ter que andar muito, beleza? Então, eu vou dar um corte aqui. Quando tiver chegando, eu volto aqui com vocês. É, galera. Eu tirei aí a setinha e botei o volante, mano. Porque eu não tava conseguindo dirigir na setinha. Por mais que eu só saiba dirigir na seta, mano. Tava muito bugado. Eu dou um clique na seta e o carro não parava de virar, sabe? Eu tava conseguindo errar todas as curvas. Eu sei que eu sou ruim, né? Mas a gente chegou aqui, ó. Pelo menos a gente fez a nossa viagem, mano. Cara, eu tô aqui uns cinco minutos, mano. Muito longo aqui, mano. Você é louco. Brabo demais. Bora aqui entregar nosso passageiro. E vamos ver quanto que a gente vai ganhar, né? Bora ver se compensou essa viagem longa. Ó. Entregar aqui no restaurante. Mano, que da hora que ele abre a porta e tal, mano. Muito detalhado, ó. Se quiser assistir... Mano, 367 reais e 67 centavos. Mano, grana boa, hein? Foi uma grana até que boa, mano. Gostei, ó. Já tem até outra viagem aqui, mano. O aplicativo tá bombando aqui, ó. O aplicativo tá bombando. Toda hora aparece uma viagem aqui. E... Mano, eu tô ligado que tem como abastecer carro. Essas mecânicas tudo. Bora tá abastecendo aqui a nossa Fiat Uno. Porque, né? Tá precisando, mano. Depois dessa viagem aqui, o tanque já tá pra baixo da metade. Caraca, velho. 224,78 pra encher o tanque aqui da nossa Fiat Uno. Mano, cê é louco. Já tem que compensar, mano. Nas outras viagens que a gente fizer. Porque, mano, 200 contas aí pra encher o tanque do carro. De uma Fiat Uno. Foi ousada, mano. Sério. Foi ousada aí demais. Galera, tem como você tá botando escada aqui no teto, mano. Se liga só. Fiat Uno aí com escada, mano. Cê é louco. Fiat Uno de firma. Eu não sei se tem como fazer plotagem essas coisas. Se tiver, eu vou tá fazendo aqui, beleza? Depois a gente dá uma olhada nisso. Mas eu gostei bastante aqui de ter a escada, né? Ficou bonitona aí com a escada. E bora dar um rolê com ela assim. Galera, se liga só nesse Civic ali, mano. Muito brabo, ó. Olha só esse Civic, velho. Já comenta aqui se vocês querem um vídeo aí tunando o Civic. Vocês querem que eu compre o Civic aí, mano? Me vira aí e faça uns trabalhos aqui, umas viagens. E a gente compra o Civic aí, mano. Eu achei muito bonito. Eu achei muito da hora esse Civic. Sério. Bora seguir ele aqui. Nossa, ele freou. Não dá tempo de frear. Nossa senhora. Levei o Civic do cara embora. Olha lá. Coitado, mano. Coitado. Eu sou muito bração mesmo. Bora seguir o Civic aqui. Bora ver se a gente consegue acompanhar ele. Bora ver, mano. Se a Fiat Uno tanca o Civic. Será? Será que a gente alcança, mano? O cara tá se distanciando aí. Galera, tá dando umas travadas, né? Porque o jogo lançou recentemente. Tem alguns bugs, questão de otimização e essas coisas. Eu tô vendo que o jogo tá recebendo atualização aí quase que todos os dias. Pra corrigir bugs, travamentos e algumas coisas aí. Que eles estão incrementando o jogo. E tá ficando bem da hora. Então se der umas travadinhas aí é por falta de otimização e alguns bugs aí que o jogo tá tendo, beleza? Mas isso daí já já vai ser resolvido. Eu espero. Vou tentar sempre trazer atualizações aqui sobre o jogo pra vocês, mano. E cara, sem condições aí, ó. Vamos perder o controle aqui. Nossa senhora. Já era. Já era, mano. Galera, se liga só. Agora sim. Eu consegui botar a escada, né? Aquela hora eu tinha botado. Só que eu entrei na sala e não apareceu. Agora tá aparecendo. E bora seguir aqui a galera. E eu espero, família, que vocês tenham gostado desse jogo. Eu fiz um vídeo bem curtinho aqui, né? Só pra falar pra vocês que, cara, jogo incrível, mano. Jogo incrível. Se vocês quiserem aí, eu posso estar comprando carros aqui, tunando. É, tem muita customização aí que eu tava vendo, mano. Muita customização da hora. Então dá pra gente fazer um vídeo bem bacana aqui, tunando aqui. E agora sim eu tô aprendendo a configurar. Eu mexer na câmera aqui livre, ó. Agora eu tô aprendendo aqui, mano. Eu tô conseguindo aqui mexer porque fiquei aqui 10 minutos gravando. E não conseguia mexer na câmera. Tava travada. Mas eu tô me acostumando aqui. Tô aprendendo sobre o jogo e quero aprender com vocês. Então se vocês tiverem gostado de verdade desse vídeo aqui. Comenta aqui, mano. Pra me trazer mais vezes. Porque eu tô com muita vontade, sim, de trazer mais vezes. Se vocês tiverem alguma configuração de controle aí. Seja melhor pra dirigir. Porque, cara, eu tô sofrendo aqui pra dirigir, mano. Tem hora que o carro vira demais. Tem hora que ele não vira. Eu não tô muito acostumado com jogo de simulação, né? Tô acostumado aí com jogo bugado e tal. Jogo que, né? Mais arcade. Então chegando o jogo de simulação, eu acabo jogando bem mal. Mas, enfim. O nome do jogo é Drives Jobs Online Simulator, beleza? Nossa, mano. Eu freiei na frente do caminhão. Deu ruim. Mas é isso, mano. Se vocês quiserem que eu também possa estar comprando caminhão. Eu compro aí, beleza? Mas eu vou ficando por aqui. Grande abraço. Nosso Discord, Instagram, o TikTok está aí na descrição, mano. Jogo muito da hora. Não é querendo puxar saco, não. Mas eu gostei demais desse joguinho brasileiro aqui, ó. Tá muito da hora, mano. Jogo muito bacana, de verdade, mano. Vou ficando por aqui. Grande abraço. Até o próximo vídeo, de coração. Agradeço a vocês, mano. Valeu!